Uma adolescente de 16 anos foi apreendida com aproximadamente 2 quilos de maconha. A apreensão foi no bairro Jardim Brasília. Em depoimento à polícia, a menor assumiu a posse da droga que foi encontrada na rua Nosso Lar, onde ela alega ser a residência onde mora. Um segundo envolvido e possível dono da droga estava sendo procurado pela PM. A garota não tinha nenhum registro pelo sistema Copom. A residência foi denunciada pela comunidade ordeira do bairro. Dois homens presos por meio de denúncias ao sistema de informações da polícia militar. Um por uso, Silvio Pereira Leite, de 25 anos, e o outro por tráfico, Giovanni Vieira Faria, de 24 anos, conhecido como Chester. Ao avistar a chegada da polícia militar, eles correram para o interior de uma residência no bairro Ipanema. Parte da droga estava com eles e a outra, mocada dentro da casa. Ao todo foram apreendidos mais de uma dezena de pedra de craque, ácido bórico e mais de 100 reais em dinheiro. Chester já é conhecido da polícia, tem várias passagens e uma condenação por extorsão mediante sequestro, entre outras. Mas era menor. Equipe rotanda, polícia militar, em patrulhamento e no trabalho de combate ao tráfico no bairro Alvorada, deparou com um cidadão, Luiz Gustavo Gonçalves Margarida, de 20 anos, em atitude criminosa. Segundo os militares, ele estava comercializando drogas em uma praça do bairro. Foi localizado com Luiz Gustavo uma bucha de maconha. No começo, ele negou qualquer envolvimento com o tráfico, mas depois admitiu ser traficante e entregou onde estava escondido o resto dos entorpecentes. Foram apreendidos um quilo de maconha, balança de precisão, uma faca, dinheiro trocado e plásticos usados na embalagem do produto. Força Tática aborda suspeito no cruzamento da Avenida Araguari com a rua Padre Pio, no bairro Oswaldo Rezende. O homem estava em uma moto fã vermelha e jogou fora um pacote que os militares recuperaram. Eram drogas. Aí, sem ter muito o que explicar, Alfredo Dias Godói, de 18 anos, foi preso em flagrante e levado para Depol. Com ele estavam dois tabletes grandes de maconha, além das porções pequenas para o comércio e dinheiro trocado. A moto foi levada ao pátio de veículo.